A capital carioca tem condições de se tornar a capital na América Latina do comércio exterior? O Rio de Janeiro hoje vive um momento de redescoberta de sua vocação para ser uma das portas de entrada do Brasil, do Mercosul, da América do Sul, com os grandes eventos que têm ocorrido no Rio, como foi a Rio Mais 20 no ano passado, agora até mesmo esta visita que muito nos honrou do Papa Francisco, a presença aqui de 3 milhões de jovens do mundo inteiro, numa celebração da espiritualidade, como poderão ser também a Copa do Mundo e as Olimpíadas, em particular, em 2016. Também o Rio de Janeiro, como eu dizia, hoje simboliza não só um pouco assim o coração cultural do Brasil, mas o Brasil do pré-sal, a Petrobras, o Brasil do BNDES, que é um banco de desenvolvimento com recursos financeiros superiores ao Banco Mundial, o Brasil do submarino nuclear que está sendo construído aqui no estaleiro. Então eu acho que essa combinação de atração pelas qualidades naturais da cidade, pela riqueza cultural, pela síntese do Brasil que ela representa, capacidade de organizar grandes eventos e também essa associação a áreas de desenvolvimento econômico, industrial e com tecnologia de ponta, que fazem do Rio de Janeiro uma cidade única no Brasil. Eu queria entender um pouco melhor a posição do governo brasileiro. O governo brasileiro vai executar a retaliação cruzada ou não? Bom, você está precipitando uma posição que ainda não foi adotada. Então o que vai ser adotada? Então o que se pode dizer atualmente é que, à luz dos desenvolvimentos dos Estados Unidos, nós examinaremos as hipóteses e eu diria que não está excluída a hipótese da retaliação cruzada. Ministro, por favor, quando o Brasil pode tomar a decisão? Nos próximos meses. Nos próximos meses. Ministro, por favor, o presidente Obama acabou de cancelar o encontro com o Putin por conta dos desimperdimentos diplomáticos envolvendo-os não. O Obama, o presidente Trump, tem uma viagem marcada para outubro e o Soante ontem disse que não está satisfeito com a resposta do governo americano em função da invasão na série de comunicações brasileiras. Existe essa cogita do governo brasileiro de cancelar esse encontro caso a resposta não seja satisfatória até a semana do encontro? A viagem aos Estados Unidos está mantida e nós continuaremos desenvolvendo um diálogo específico com os Estados Unidos sobre essa questão das alegações, de espionagem no seu canal apropriado. É possível o governo negociar uma resposta nessa viagem? Não, nós esperamos avançar mais antes da viagem. Temos muitas semanas e meses aqui para o Brasil. Ministro, quando o senhor citou... Esse tema será abordado terça-feira na visita do Cairn ao Brasil? É um tema que não pode deixar desfigurada a agenda bilateral Brasil e Estados Unidos nesse momento. E até também, como ficou demonstrado esta semana em Nova Iorque, nós já inscrevemos o assunto na agenda multilateral. A presença de cinco chanceleres do Mercosul no encontro com o secretário-geral da ONU já foi em cumprimento da decisão adotada em 12 de julho para os chefes de Estado do Mercosul. E também a abordagem no Conselho de Segurança, introduzido pela presidenta Cristina Kirchner, da Argentina, que promoveu um debate sobre os organismos regionais e o sistema multilateral, permitiu que a decisão dos presidentes do Mercosul também fosse... A blindagem ao jornalista foi solicitada pelo próprio ministro ou ainda não... Não, eu não tenho nenhuma informação específica sobre isso. Mas se for, o governo dará uma proteção especial... Por favor, uma outra jornalista aqui que me tem a perguntar. A presença da sua posição sobre a eleição do TCU sobre o salário do Itamaraty que ultrapassa o tempo. É uma decisão que faz parte de um diálogo que nós temos mantido com o TCU a respeito de práticas administrativas. O Itamaraty quer ser campeão da transparência, da implementação da lei de acesso à informação, das boas práticas governamentais e a partir do momento que surjam dúvidas sobre alguma prática nossa, óbvio que nós estaremos inteiramente à disposição para aperfeiçoarmos e corrigirmos alguma distorção. Acho que é importante lembrar que esse abate-teto, da maneira como ele vai ser implementado, ele afeta poucos salários. Ele afetará, na verdade, cerca de 12 ou 13 salários apenas, nesse momento, inclusive de vários diplomatas que estão prestes a se aposentar. Então, é um impacto relativamente pequeno. Não chega a criar desconforto no Itamaraty. Pelo contrário, nos dá a segurança de que agora estaremos plenamente dentro das melhores práticas, segundo o carimbo de aprovação do TCU. Obrigado. Obrigado.